E a gente abre a edição de hoje falando do dia de finados. A movimentação nos cemitérios da região é bastante grande, viu? Vamos para Rio Preto falar agora ao vivo com a repórter Melissa Alcântara. Melissa, bom dia. Como é que está então a movimentação por aí? Intensa, viu, Andréia? Bom dia para você e para todo mundo que está nos assistindo agora. Só aqui no cemitério São João Batista, o maior de Rio Preto, são esperadas mais de 49 mil pessoas ao longo do dia, segundo a Secretaria de Administração do município. Nos três cemitérios da cidade, a expectativa é de que cerca de 90 mil pessoas visitem os túmulos durante esse dia de finados. E com tanta gente trazendo flores, vasos, a preocupação da Secretaria de Saúde é com a dengue. Por conta das chuvas, esses recipientes acabam acumulando água parada e servindo de criadouro para o mosquito. Só este ano, para a gente ter uma ideia, já foram 538 casos registrados da doença aqui na cidade, um a mais do que no mesmo período que no ano passado. Então a orientação é aquela de sempre. Colocar areia ali nos potinhos, deixar eles furadinhos, para realmente não ficar água parada, não acumular esse local que é o ambiente propício aí para o mosquito Aedes aegypti. Não é mesmo, Andréia? Com certeza, Melissa. Boa lembrança aí, né? Dar esse toque também nesse momento em que muita gente aí está mexendo com vaso, com água, né? Obrigada, Melissa. E em Aracatuba, amanhã também foi de bastante movimento nos cemitérios da cidade. Vamos ao vivo agora falar com a repórter Priscila Andrade para ter mais informações de como está sendo o dia de finados na cidade. Priscila, neste momento, a movimentação ainda é grande por aí. Bom dia. É assim. A movimentação tem alguns picos aí de volume de pessoas na visitação. Muito bom dia para você, Andréia. Especialmente bom dia para você que está nos acompanhando pelo SBT Interior. Nós estamos agora no Cemitério da Saudade e a estimativa é de que 15 mil pessoas passem por aqui ao longo do dia. Nós estivemos também no Cemitério Recanto da Paz, onde a estimativa é um pouco mais, quase 16 mil. Boa parte dessas pessoas já começaram a visitação ontem. Pessoas que, na verdade, preferiram viajar no feriado, mas já vieram visitar. Mas quem ficou vai fazer parte aí dessa quantidade de pessoas que vêm prestar suas homenagens. E nós estamos falando do dia de finados, que faz parte de um costume muito especial para os católicos aqui no país, onde eles se voltam para uma reflexão, para homenagear os que já não estão conosco. Eles vêm aqui para cuidar dos túmulos, trazer, renovar as flores. São pessoas que chegam aqui em silêncio, justamente voltadas para esse momento. E a gente acompanha aqui para conversar com algumas pessoas que trazem famílias, não só para cuidar dos seus túmulos de parentes, mas também para visitar outros túmulos de famosos. Aqui nós temos a pequena Laila Ganani, uma criança a quem ela é atribuída alguns milagres, por exemplo. Tem o padre Osvaldo. As pessoas demoram, em média, de 45 minutos a uma hora para visitar. Inclusive, eu conversei com o seu Euclides, que é um coveiro há mais de 28 anos, que disse que um dos lugares mais tranquilos para que as pessoas visitarem é o cemitério. Mas, André, nem tudo é tranquilidade. Nossa equipe foi abordada por mais de duas pessoas, que disseram que se sentiram desrespeitadas, porque encontraram os túmulos aí com vestígios de restos de construções do cemitério, por exemplo. Pessoas estavam realizando obras e deixaram ali restos de tijolos. E essas pessoas foram limpar os túmulos e encontraram três escorpiões, insetos. Então, essas pessoas pedem que o cemitério se programe um pouco mais, porque todo mundo sabe que no dia 2 de novembro é o dia de finados. Então, que essas obras aconteçam com um pouco mais de antecedência para que elas consigam fazer todas as suas homenagens na tranquilidade que lhes cabe. Andréia? Pois é, é uma questão de respeito, né, Meli? Desculpa, Priscila. Muito obrigada. E em Presidente Prudente, o dia de finados conta com uma grande movimentação também nos dois cemitérios da cidade, onde estão enterrados mais de 84 mil pessoas. Muita gente aproveitou para homenagear entes queridos ou para visitar túmulos, como o da menina Berta Lúcia, que é conhecida por atender milagres. As missas serão realizadas até às 5 horas da tarde no cemitério São João Batista. Já no cemitério Campal, as celebrações ocorrerão já durante a manhã, né, e a data também foi de oportunidade para os ambulantes, viu, que aproveitaram para vender velas e flores nas proximidades dos cemitérios.